Vem aí, Cineral, o supremo som do amor. Ninguém mais, que faria, esse bem que ninguém faz, fui me entregando e aos poucos senti, que quando a gente se entrega por inteiro é amor, o gosto de um beijo fica pra sempre quando é amor. Ainda me lembro do sabor. Peça o seu alô que a gente vai mandar aqui, galera do WhatsApp também, pode pedir o seu alô também, a gente vai mandar aqui, com certeza. Ninguém mais, que faria, esse bem que ninguém faz, fui me entregando e aos poucos senti, que quando a gente se entrega por inteiro é amor, o gosto de um beijo fica pra sempre quando é amor. Ainda me lembro, que quando a gente se entrega por inteiro é amor, o gosto de um beijo fica pra sempre quando é amor, ainda me lembro do sabor. Cineral Digital Cineral Digital, a maior e melhor evolução no mundo da saudade. O som do amor O som do meu é bem melhor eu estar o fora Quantas vezes por você chorei Tentei, me iludi, me enganei Segura! Sei que ainda vou chorar E aí, galera que tá chegando com a gente? Comenta aí pra mim como é que tá o áudio, tá bom? Tá tudo certo? Comenta aí pra mim se tá tudo certo, se tá tudo legal Alô, João Fonseca Como é que tá aí? E aí, tem Danone aí? Bora, Fonseca, compartilha, ladrante! Desculpe, mas agora eu vou embora O Supremo Som do Amor Minhas coisas eu já arrumei Tudo que você me deu Quero agora devolver Levando essas lembranças suas Aumenta o meu sofrer Vou sair Por aí Por aí Sem destino Chega de mim Que eu vou Sai Por aí Sem destino Chega de mim Que eu vou O nosso amigo João Fonseca Disse Duda Tá só o filé, Duda Tá só o creme Falta só o Danone agora Vem te bora, ladrão Vem te bora Alô, Arthur! Bora pra cima, garoto! Desculpe, mas agora eu vou embora Desculpe, mas agora eu vou embora As minhas coisas eu já arrumei Ah, desgraçado! Desculpe, mas agora eu vou embora Levando essas lembranças suas Aumenta o meu sofrer Ouça aí Por aí Sem destino Sem destino Domingo Duda vai tá lá no botequim, viu gente? Domingo vai ser muita onda lá no botequim Jai Duda, Jai Dinho do Tupinambá E a gente chega juntinho Pra detonar muito o som assim Amor Estou sozinho Estou vivendo Com o corpo de luz Estou ligadinho acompanhando a nossa live Um abraço a você, Arthur! Bora, Leco! Tentando te esquecer Mas seu amor Não me sai do coração Alô, Edson! Edson, falta só a brama, né? Puro malte, né? São meus refúgios As minhas mágoas Eu vejo Meu amigo Carlos Eduardo Alô, Duda! Meu xeraduda lá de São João da Ponta Sempre ligado Alô, Duda! Aproveita E compartilha E compartilha, garoto Essa moral pro seu amigo aqui Vai! Vai chorar Meu amigo Henrique O homem lá do Paredão Absoluto Tá com tudo Um abraço a você, Godinho! Hoje ou outro, meu irmão Os amigos da terra firme Corre tempo Corre tempo Vai mais veloz que o vento Leva o meu pensamento Aonde eu deixei Diga pra ela Que o tempo não importa Que espere a minha volta Foi na distância Que eu te encontrei Foi na distância Que eu te encontrei A gente vai começando a live do Carismático Soramania Lembrando que hoje a gente vai gravando um serial viu, viu? Vem te bora, pede teu alô Prepara o show, aumenta o sonho Vem curtir com tudo, vem, vem Corre tempo Vai mais veloz que o vento Leva o meu pensamento Aonde eu deixei Diga pra ela assim, vai Diga pra ela Que o tempo não importa Que espere a minha volta Obrigado meu xanadura Já compartilhando a nossa live Obrigado pela moral, garoto Dá-lhe-se, né? Bora puxando, uma atrás da outra Vem, vem Um beijo Apaixonado Uma canção de amor Dançamos Enamorados Tudo começou DJ Duda Você me conquistou Você me conquistou Você me conquistou Você é como imaginei O grande amor Que eu sonhei E quando escuto essa canção Bate mais forte Meu coração João, prepara o teu colete, João São só as barras Tu sabe como é que é Um beijo Apaixonado Uma canção de amor Alô, Júnior Bora, garoto E a gente vai gravando o CD ao vivo Um beijo Um beijo Apaixonado Uma canção de amor Dançamos Enamorados E tudo começou E tudo começou Você me conquistou Você me conquistou Você me conquistou Você é como imaginei O grande amor Que eu sonhei E quando escuto Essa canção Bate mais forte Meu coração Você é como imaginei O grande amor Que eu sonhei E quando escuto Essa canção Bate mais forte Meu coração Obrigado, Júnior Um abraço a você, garoto Valeu, valeu Tamo junto Você é como imaginei O meu amigo Cunhinha Um abraço a você, viu, Cunhinha E quando escuto Os amigos lá do Casota Lembrando que hoje Aliás, domingo Meu coração Dia primeiro Dia primeiro é sábado, né Dia primeiro tem Casota É Tec da piscina do Casota Aí tá mil graus O Zona vai dar uma volta por lá Vou levar o Henrique Alô Henrique Prepara tua sunga de LED Você me conquistou 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 Juninho de garçado Você me conquistou Já mudou o face dele Esse Juninho é uma benção, meu irmão Bora, Juninho! Bora pra cima, garoto Bora que o Supremo tá chegando, viu? CINERAL O Supremo som do amor Que coisa louca Foi beijar tua boca E sentir teu calor Amor, amor, amor Esse teu corpo Me deixou louco De prazer Muita onda Tá pra falar em Facebook Facebook tá muita Muita pavulagem, né, cara? Esse teu beijo faz enlouquecer Tô migrando pro YouTube Vai ver só DJ Valdo Do Águia de Fogo Da Saudade Aí da Sacramento Ligadinho com a gente Um abraço a você, Valdo Vai enlouquecer Bora, DJ! Amor, amor, amor Esse teu beijo Faz enlouquecer A nossa amiga dançarina Jaceara Ela tá doida pra dançar, né, Jaceara? É, meu irmão Doida pra dançar No Som do Amor CINERAL Amor Que beijo quente Esse da gente Em pleno verão Amor, amor Amor Já vou embora Chegou a hora Juro que voltarei pra te ver Amor, amor, amor Eu prometo Amiga Milena Alô, Milena Junto aí com o Franco Alô, Franco Esse moleque é considerado Lá no Som do Amor Um abraço a você, viu, Franco Som aqui com o Duda Obrigado Eu prometo Que voltarei Amor, amor, amor Lembrando que domingo Duda vai estar lá no botequim Bota no suas melhores Suas principais Pra você recordar Tá bom? Amor, amor, amor Agora já se vai Mas volta No demor Amor Que coisa louca Foi beijar tua boca E sentir teu calor Amor, amor Amor Esse teu corpo CINERAL Me deixou louco CINERAL De tanto prazer Amor Amor, amor, amor Esse teu beijo faz enlouquecer Amor Galera de Oteiro É uma lágrima de amor Não é um sonho que acabou Na solidão Na solidão Me escuta A gente diz que nunca mais A gente já voltou atrás Mais de uma vez Me escuta Quero dizer Quero dizer Te amo Quero você bem perto de mim E só nós dois amando Até o fim Alô, amor Alô, amor Alô, amor Alô, amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor O meu amor E ser o seu melhor amigo Isso é mais um pedrão Isso é mais um pedrão aí Do Cícero Rossi Daquele jeito Alô, Pathy É uma lágrima de amor Não é um sonho que acabou Olha, Pathy Dia das Mães O Duda vai estar lá no Gazota O quintal da Casa da Pathy A gente já voltou atrás Bora, Pathy Bora, bora Mais de uma vez Me escuta Quero dizer Te amo Demais Perto de mim Nossa amiga Jaceara Só nós dois amando Até o fim Essa sequência aí Nossa amiga Eliana Caldas Já que A Tayla Amonpero Rui Todos os amigos e clientes Lá do restaurante Sabores do Pará Lá em Sampa Todo mundo ligadinho É, meu irmão Eu quero estar Contigo Alô, Naldo A gente vai bujando Só as balas, meu irmão Não faz assim Prepara o colete Vai E dá aquela vontade De lançar Né, cara? Esse pedrão aí, vai Tracinhas do interior Como foi tão lindo Que lindo Que lindo tudo se acabou Ao pensar Ao pensar me desespero Revolcando as emoções Dos nossos lindos momentos Hoje vivo a solidão Oh, meu Deus Quanto tempo você passou E tanta saudade Quanto sofrimento e dor Tentei te esquecer Mas tudo foi inútil Pôs no coração Ainda com o meu poder Obrigado, Milena Valeu, Franco DJ Miriam Jacundu Dá um abraço, meu irmão Alô, Pathy Só pensar me desespero Revolcando as emoções Dos nossos lindos momentos Hoje vivo a solidão Bora, Wendel Bora, Wendel Oh, meu Deus Sucesso, vai Quanto tempo você passou E tanta saudade Quanto sofrimento e dor Tentei te esquecer Para os clientes Lá da banga Da banga da Jace Estou aqui em Belém também Manda um beijão E dedica essa sequência Para todo mundo Alô, Jace Volta Ai, que saudade de dançar, né, Jace Aquela sequência assim Dá-lhe, Cinerão E essa tem endereço certo Alô, Pathy Eu vi você Eu estou em suas mãos É lindo É lindo Nós dois Faz feliz meu coração Te amo Querida Eu preciso de você Só você Meu bem Só você Eu quero sempre estar Nos braços Teus pra sonhar Com o paraíso pra nós Eu pergunto de amor e paixão Você é linda demais Você transmite a paz Estou louco de amor Estou louco de amor Só amo você Eu não consigo pensar em mais É a música da paz É a música da paz Altas declarações e tudo mais É doido Jace, cadê o Rafael? Rafael, meu irmão Eu tenho que pegar umas aulas com o Rafael Alô, Rafael Você está intimado Alô, Franco Alô, Franco Eu não consigo pensar em mais É, Rafael Eu tenho que pegar umas aulas assim Na mania No final de contas O Supremo está chegando A gente tem que começar com o pé direito, né, cara? O Supremo Alô, Chão É o caso que não sai Dá-lhe, Cinerão Meu amor Cinerão O Supremo Som do Amor Segura, meu irmão Se você não vem Vou te procurar Quero esse beijo gostoso Na luz do luar Tenho um coração Todo bate e dá Vivo sonhando, acordado Querendo te amar Tem feitiço no seu beijo Tem mel no seu olhar Que me mata Que me mata de desejo Desejo não pode esperar Se você não vem agora Uma solidão me devora Meu amor Meu bem querer Meu amigo Se você não vem agora Uma solidão me devora Alô, Pathy Meu bem querer Alô, Pathy A Pathy e o País Não podem escutar Essa sequência, meu irmão Ela fala assim Alô, já me sobe um calor Se você não vem Vou te procurar Quero esse beijo gostoso Na luz do luar Alô, Neto Grande Neto Silva É o Neto do U É o Neto do U Tudo pra te dar Tá chegando a live do Duda Lá no Jaderlândia Lá no Punt do Açaí Bora, Neto Bora pra cima, então Tem feitiço no seu beijo Tem mel no seu olhar Que me mata de desejo Desejo não pode esperar Se você não vem agora Uma solidão me devora E logo, logo a gente vai tá lançando aí Uma nova aparelhagem de Belém O Supremo Samba Tá chegando, gente Já é uma realidade, cara Se você não vem agora Nossa amiga é o Zana Barbosa E a comitiva lá de Caixanhal Obrigado Galicineral Na live do Duda A gente vai gravando o CD ao vivo E vai puxando as pedras assim Pra você relembrar Então vem, vem, vem Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Então vem, vem Oh, 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 ser feliz Vem, meu bem Vem, oh, oh, ser feliz Nossa, amigo Boca Aí da banca do barreiro também Valeu, Boca Você fugiu Olha, Luiz Cheguei até a pensar Que era o meu fim A essas alturas A Pathy já tava gravando Três vídeos já Vem, vem, meu bem Vem, oh, 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 ser feliz Amiga Cláudia Cinerete Um abraço pra você, mulher Tá chegando agora com a gente Seja bem-vindo, viu? Ah, 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 ser feliz Ali Cinerão DJ Luan Show Lá de Vigia de Nazaré Também tá ligadinho com o Duda Um abraço a você, DJ Bora, Pathy Traz uma pra mim, então Vai Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Amiga Milena Parece que eu tô vendo a Milena Dançando com o Frango mesmo Alô, Frango O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Então vem Ah, 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 ser feliz Acho que a Pathy pensa Que ela tá lá no ponte Aí ela fala assim Duda, traz três pacotes aí Chama o garçom Alô, garçom O meu mundo caiu Você fugiu De mim Cheguei até a pensar Que era meu fim Ai, de mim Meu bem Meu bem Meu bem Ah, ah, ser feliz Alô, Pireto É ele mesmo O nome da emoção Alô, Pireto Ah, 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 sempre O que é que eu vou fazer É o que um dia jurei Nunca mais amar ninguém Pensava assim Até te conhecer Errada Ela não tava, né? Baby, quando te amei Pela primeira vez Que fosse só mais uma aventura Pensei Meu amigo João Carlos Já abriu as costas Mas quando o amanhã seguinte É assim que começa, meu irmão Enchendo e derramando João Acordei Que faltava algo dentro De mim Notei E quando lhe reencontrei Naquele baile com você Dancei Disse Pra mim A mim mesmo Sarei E desde então Os meus olhos são seus Minha boca é sua Meu corpo é seu E sempre vai ser assim Porque amo você Mas quando Na manhã seguinte Na manhã seguinte Baby, sozinho Acordei E faltava algo dentro De mim Notei E quando lhe reencontrei Naquele baile com você Dançou Disse Pra mim Mesmo Ela dançou Beijou Agarrou É, meu irmão E desde então Os meus olhos são seus E a boca é sua Meu corpo é seu E sempre vai ser assim Amiga Elzana E a comitiva lá de Carçanhar Ela disse Duda, pelo amor de Deus Segura a emoção aí, mulher E a boca é sua Meu corpo é seu E sempre vai ser assim Alice Neleão Te prepara que o Supremo Tá chegando Tá chegando Porque na minha vida Tudo está tão triste O Supremo Vem aí Ela fala assim Fala Volte, meu amor Eu já não sei mais viver Sozinho Volta Volte, por favor O som do amor Eu preciso do seu carinho Volte, meu amor DJ Gustavo O jovem da saudade Tá aqui com tudo Um abraço pra você Aonde está você Quem te tens agora Quem é que me concorda com o amor Se às vezes você chora Você foi a maior inspiração Da minha vida E nada tem sentido sem você Minha querida Volte, meu amor Eu já não sei mais viver Sozinho Volte, por favor Eu preciso do seu carinho Volte, meu amor Eu já não sei mais viver Sozinho A gente tá gravando Um celeiro ao vivo, viu, gente? Por favor Só as pedras Assim Preciso do seu carinho Alô, Neide Amiga Neide Araújo Alô, Neide Como é que tá, Pequena? Volte, meu amor Eu já não sei mais viver Sozinho Porque fazia tempo que eu não via vocês por aqui Fazia tempo que o Duda não fazia uma live O Duda volta Sim, pai Volte, meu amor Desse jeito Eu já não sei mais viver Sozinho Dá-lhe se não Machuca de garçado, vai DJ Duda DJ Duda Se você me diz que ainda é Muito criança pra... Alô, Marinho Isso não é problema, não Eu tenho tudo Quando é que apareceu minha tia Bete Vou esperar você Vamos, tia Bete! Esperar você crescer Vou esperar você Esperar você crescer Não que eu não ache que você Seja mulher demais pra mim Mas se você achar que não Deixe que tudo fique assim Vou esperar você Vai! Esperar você crescer Vai, de garçado, vai! Vou esperar você Vai, de garçado, vai! Esperar você crescer Se você me diz que ainda é Muito criança pra namorar Isso não é tema, não Eu tenho tudo pra te conquistar Vou esperar você Não, papo, o DJ peiteou o cabelo hoje Hoje! Vou esperar você DJ Amarildo! Vou esperar você crescer O homem lá de Macapá Um abraço pra você Marido não me abandona, meu irmão Seja mulher demais pra mim Mas se você achar que não Deixe que tudo fique assim A comitiva lá do Benguí Lá do Bengola, meu irmão Tá aqui com o Duda Um abraço pra você O grande DJ Amarildo! O homem da Caixa Preta Sineral O supremo som do amor Mamar, um abraço pra você, meu irmão Que era lá o detentor da Caixa Preta Da saudade Tá aqui com o Duda Bora, meu irmão! Sonho com você Um dia perto de mim Quando se ama alguém Não é bem fácil controlar A vontade de querer Com esse amor fica Mil e uma noites Termina a vez a se amar Dentro do meu quarto Na minha cama Vem o sol Pensamentos vão e voltam E me fazem sofrer O Alessandro Um abraço aí para a equipe Shopping Saudade Estão aqui com o Duda Um abraço especial a vocês Galera lá do Tupinambá Sejam bem-vindos, meu irmão Eu grito Não 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 Ai, Castanha Olha aí, mamar A Nede conhece a Caixa Preta Não 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 Ainda mais quando tu puxa o Ricardo Braga Ai, pronto O grande Tiaguinho Lá de tudo, Isabel do Pará Tu vem, tá ligado com o Duda? Seja bem-vindo, Tiaguinho A gente vai recordando DJ Sal E aí, Sal, qual a parada? Quando se ama alguém Não é bem fácil Controlar A vontade de querer Como esse é a música É a música da reconciliação No fone o fé Uma noite Terminada Alô, Paty Alô, Paty É a máquina do som, amor Quando durmo o sonho Com você A me dizer Que vou embora Para nunca mais aparecer Eu crio Eu crio no põe o fé Um abraço Um abraço ao Clayson Tá curtindo aí As balas Um abraço a você, garoto Chegando mais uma Ficaram sendo ao vivo O supremo som do amor Está chegando Ai, na ferida, garoto Ai, já me sobe um calor Amor, amor Amor, amor Olhe para trás Pense bem Lembre que eu Sou o mesmo que te ama E que não te esqueceu Pense um pouco mais Agora Antes de dizer Adeus Sempre é você Quem chora Tu já pensou Tu dançou nessa sequência De flash brega No paredão do supremo, cara Sou eu Meu amor Você já mora Dentro do meu coração Meu amigo Renato Vai, vi Um abraço a você A paixão Já me devora Quando eu sinto A solidão Nosso amigo Márcio No super lanche E a sua filha Amiga Ed E a Lera da Sacramente Me deixe mais sozinho Sem você Não tenho paz Quero mais Do seu carinho Só você Quero demais Meu amor Você já mora Olha, a Paty já abriu o primeiro pacote Não esquece de mandar uma pro DJ, Paty Pelo amor de Zaza A paixão Já me devora Nossa amiga Gisele Souza Seja bem-vindo Eu sinto a sol Dá-lhe-se Neral Amigo Nelson E a Delma de Sol Alô Sérgio Dos Manos da Saudade Valeu garoto Menina Quando te vejo Alguma coisa Acontece Meu mundo Fica mais Com você Por isso Quando estou Distante Escrevo pra você Dizendo assim Só fala pra mim Como é que não vai pro Supremo Fala Eu vou te expressar o meu amor Eu vou te expressar o meu amor Vou te expressar o meu amor Pra te encontrar Eu vou te expressar o meu amor Eu vou te expressar o meu amor Um abraço a você Meu amor Pra te encontrar Galera de Campo Limpo Muito obrigado pela moral, meu irmão Tinha vontade Galera da Sacramenta também Tá todo mundo no apoio Conjunto A saudade é tão A saudade é tão Que eu não consigo Te esquecer Se não voltar agora De saudade vou morrer Por isso Quando estou Distante Ela tá distante Tá distante Mas tá curtindo o DJ Duda Assim Na moral Eu vou te expressar o meu amor Eu vou te expressar o meu amor Eu vou te expressar o meu amor Pra te encontrar Eu vou te expressar o meu amor Eu vou te expressar o meu amor Eu vou te expressar o meu amor De você Meu corpo começa a arrebriar É sinal que estou apaixonado É o bonde Quero para sempre te amar É o bonde do amor Sem pavolagem Eu quero ser o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo essa louca paixão Eu quero ser o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo essa louca paixão Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando a nossa live A gente vai levando assim, gravando o nosso CD ao vivo Você que tá acompanhando, tá gostando? Aproveita, compartilha Joga nos grupos aí pro Duda Bora curtir, bora Toda vez que eu olho pra você Sinto logo que meu coração Mas depressa começa a bater Isso é a força da paixão Quando me aproximo de você Meu corpo começa a revirar É sinal que estou apaixonada E quero pra sempre te amar Eu quero ser o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo essa louca paixão Eu quero ser sua amada 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 E viver contigo essa louca paixão Amor, 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 eu vim pedir o seu perdão Nunca mais vou magoar seu coração Amor, 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 eu vim pedir o seu perdão DJ Duda Nunca mais vou magoar seu coração Olha só a tese dela, olha aí Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia Agora que descobri, peço perdão pois você não merecia Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia Agora que descobri, peço perdão pois você não merecia Amor, 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 eu não vou te perdoar Porque não é a primeira vez Ixi, já rei esse dente de garçado, toma Também é por amor, não pense que eu vou Um abraço aí para o Fabrício lá do bairro do Tapanã Tá ligado com o Duda Bora, Fabrício O Fabrício Silva, meu irmão Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia Agora que descobri, peço perdão pois você não merecia Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia Agora que descobri, peço perdão pois você não merecia É claro que eu tenho que puxar essa para ficar no CD ao vivo, meu irmão O Supremo Som do Amor está chegando Canta, vai! Ao cor do sol, eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu despontarem vão dizer Que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor O sereno E o luar será você Ardente de paixão Que rai a luz Meu coração Sequência legal, sequência Pai d'égua E em paraense A gente vai puxando Pra ficar na sequência Fica legal no CD ao vivo, né, cara? O luar será você Ardente de paixão Que rai a luz Meu coração Obrigado, amigo Leco A Paulo, Casal, Tato Lá de Soury Tá todo mundo ligado com o Duda Valeu, meu irmão Alô, Márcio Lá do Superlanche Ao cor do sol Ele e a Micael Eu vou te dizer Alô, Mica Que o nosso amor Não pode E essa vai de Eneste, Rodrigues O DJ de sala, né? E pro seu grande amor Camilinda De Canudos Que a lua Eu fiz pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Olha o fiado Apareceu, meu irmão Que rai a luz Meu coração E então Eu serei amor O sereno E o luar Lembrando que domingo O Duda vai estar lá no botiquim De paixão Falando uma sequência Mais ou menos assim Meu coração Obrigado, como é que é, meu irmão? Vale, Sinerão Então Eu serei amor Aê, o Zana Duda Qual o contato para a show? Só chamar no bate-papo Vem Me mostra esse corpo Que eu tanto desejo Beijo, amor Vem, mulher, vem Vem Me faça sentir Do seu beijo Molhar do sabor Diga Que eu sou o seu homem E que nada existe melhor Diga Então diz Que vai ficar comigo E que nunca mais Me deixa só Faça Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca Possa esquecer E esquecer Me entregar corpo e alma Bora, Rosane Olha, tu não tá bebendo Mas o DJ vai beber Valendo Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beijam Me beijam e me sufoque Me beijam e me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Nosso amigo Alexandre Duda manda um abraço aí Para o DJ Pingo Me beijam e me sufo O garotinho já na área De amor, amor Bora, DJ Nossa amiga Elzana perguntou aí Os contatos para show, né? Se quiser contratar A agenda do DJ Duda Já tá liberada Só você chegar aí no bate-papo, viu? A gente toca em aniversário Casamento É, né? Se quiser entrar em contato com o DJ Duda A gente fazer uma festa legal Aniversário, casamento, 15 anos Só entrar em contato aí no bate-papo A gente vai acertar legal, tá bom? Vou me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer Ah, eu quero morrer Morrer Mas o que que tu quer morrer de quem? Fala Amor, amor, amor Bora lá, Duda O som do amor Amor, amor, amor Me beijam e me sufo De amor, amor, amor Vem Vem Me mostra esse corpo Que eu tanto desejo, amor Vem Me faça sentir do seu beijo molhado sabor Diga Que eu sou o seu homem E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo E que nunca mais me deixa só E que nunca mais me deixa só Olha, um beijo especial aí Para Eduarda Dessa noite a manhã A princesinha Eduarda também Tá ligada, tá ligada com o Duda Que a vossa esquecer Da nossa grande amiga Rosane Estão aqui acompanhando a nossa live Um abraço especial pra você Viu, menina? Eu sou o seu homem Nos seus braços eu quero morrer Ei, Linaldo Galera de Limeira Amor, amor Amor, amor Vai em São Paulo, né? Me abraça e mais forte Abraço especial a vocês Amor, amor, amor Galera de São Paulo também Sempre dando uma audiência legal De amor, amor Amor, amor, amor Me abraça e mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beijam e me sufo De amor, amor Vai lembrando que temos Nosso Pix aí, né? Pra você, se você puder Fazer uma colaboração aí Com o DJ Duda Nosso Pix tá aí Embaixo e meio, viu? Pode mandar lá Dez centavos Cinco centavos Um real Você que sabe Faça Faça o Pix Vai Dessa noite a manhã Pra que eu nunca possa Esquecer Que eu vou Me entregar corpo e alma Olha, um abraço aí O DJ Adalberto Do Foguinho da Saudade Retro Abraço a você, DJ Amor, amor, amor Me abraça e mais forte E o Rodrigo Duda, manda um saulo E pra vitória Abraço a você Amor, amor Me beijam e me sufo Galera ligada Do Espírito Santo Amor, amor, amor Me abraça e mais forte Amor, amor, amor Baby, vai partir o amanhã O que vou fazer Pra ela ficar Baby, vai partir no amanhã O que posso fazer Ela não vai ficar Ela precisa ir, eu sei Não posso mais Prendê-la aqui Não quero insistir Enquanto Porque Quase me mata Se me diz CINERAL O Supremo Som Do Amor O amor Está no ar O amor Está no ar Ao amanhecer Uma porta vai se abrir E o caminho certo Olha o grande professor, Nenê Chegando com a gente Um abraço a você, Nenê Baby, vai levando os sonhos meus Já na área com o DJ Duda Abraço a você, meu garoto Se ela partir Baby, eu vou te encontrar, meu bem Não se preocupe, amor Eu vou sempre te amar Eu sei que o que pode acontecer Mas é eu E o que? Eu tenho medo De perder você Boa Carismático DJ Duda Detonando as melhores No Supremo Som Do Amor CINERAL Pra você recordar E ainda mais Não vai se tornar Não vaiferir See you E ainda mais Eu� Obrigado.